Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, acabamos de chegar do supermercado, vou começar como eu sempre começo, vou mostrando para vocês e o meu marido já vai guardando para mim, tá? Então a gente comprou aqui, ó, quatro danoninhos de bebê, esse aqui é minha neta que adora esses danoninhos aqui, ó, então eu compro para ela, peguei aqui, ó, dois pacotes de chamito, que é aquele leite fermentado, peguei também uma bandeja desse danone aqui, ó, frimeza, eu adoro esse danone aqui, gente, ele é muito gostosinho, o preço legal, então eu sempre compro dele. Dois copos de requeijão, quem me acompanha sabe que eu sempre compro esse daqui, ó, ele sempre está em oferta, então eu gosto muito dele, no preço e também na qualidade. Pegamos aqui uma manteiga, a gente já pegou dessa manteiga aqui, ó, e gente, ela é muito gostosa, né, Ben, essa manteiga? Gostosa, essa aí é gostosa. Ela é muito gostosa, viu? Parece manteiga caseira. Parece caseira, gente, sério. Aquelas manteigas de sítio, né, Ben? É. Muito gostosa, tá? Então a gente voltou a comprar, né, quando a coisa é boa, a gente volta a comprar. Peguei aqui também um pote de margarina que eu uso para fazer receita, que é essa Doriana aqui sem o sal. Como eu sempre falo para vocês, eu pego a azeitona assim, ó, picadinha, solta, tá? Então, a gente pegou a azeitona. Pessoal, o maridão está lá, ó, guardando as coisas na geladeira. Pessoal, esse final de semana vai rolar uma dobradinha aqui em casa, assim, uma dobradinha, aquela que multiplica, sabe? Que você manda para o vizinho, para a filha, para a vovó. Então, vai rolar essa dobradinha aqui em casa. Então, a gente comprou, ó, cinco calabresas. Pegamos aqui também costelinha de porco. Bacon, esse bacon, ele está bem sequinho, gente, ó, em quase nada de gordura. Então, a gente prefere assim. Aí, peguei também duas bandejinhas de salame, já picadinho, né, amor? É, tem gente que gosta. Tem gente que gosta e eu vou falar para vocês que sou eu. Ai, gente, eu adoro salame, sério. Amo salame, eu fico até sem comer comida para comer salame. Peguei aqui também esse hambúrguer para a gente experimentar, né, Vem? A gente nunca pegou da frimeza. Então, eu vou experimentar e se eu gostar e voltar a comprar, eu volto aqui e falo para vocês, tá? Se é bom, se não é. Então, pegamos uma caixinha de hambúrguer, um saco dessa batata aqui, ó, a Aurora. Ela é muito boa, a gente sempre compra dela, né, amor? É, a Aurora ou o Brasil, as duas são boas. É, a Aurora ou o Brasil são ótimas. Peguei aqui, né, o meu... Ai, gente, é muito amor. O meu vinagre de álcool, porque ele me auxilia aqui, ó, na minha limpeza aqui em casa. Pegamos três latinhas de ervilha, que eu não fico sem ervilha aqui em casa. Um pacote de maionese Helmas. A minha pimentinha, né, o molhinho de pimenta do coração. Ai, é maravilhosa essa pimenta. Peguei aqui um ketchup pequenininho, porque eu tenho ainda um pouquinho do outro. Meu marido foi lá e pegou esse zero aqui, não sei nem porquê, mas ele pegou, viu, gente? Peguei sem querer, nem reparei que era zero. Vamos experimentar. Então, ele pegou esse ketchup aqui, a gente vai usar, lógico, né? Peguei esse Nescafé aqui, ó, de saquinho, porque eu vou fazer o caputino aqui em casa. Eu sempre faço esse caputino, tem receitinha no canal. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês, tudo fácil de vocês irem lá ver, tá? Pegamos também leite condensado, que a gente usa muito aqui em casa. Então, pegamos cinco leite condensado. E o maridão, gente, tá lá, ó, guardando tudo lá no meu armário, que já tá tudo em ordem, viu, gente? Então, é super fácil dele guardar. Vocês ficam aí, ó, falando que eu coloco ele no lerê-lerê? Mas é tudo facinho dele guardar, viu, gente? Tô tentando arrumar um lugarzinho pra ele colocar. Ah, tá, entendi. Bom, gente, pegamos aqui também dois litros de óleo. O óleo a gente só usa pra fazer a fritura aqui em casa, tá? A gente não usa pra cozinhar. Pra cozinhar a gente usa a banha. Tenho aqui também, ó, dois vidrinhos de leite de coco. Quatro pacotinhos, assim, ó, do nosso molho de tomate. Eu peguei também um potinho pequenininho, assim, ó, desse extrato de tomate. Eu não gosto muito de usar, não, mas às vezes a gente sente falta, né, gente? Então, eu peguei, aí eu vou abrir a latinha, vou colocar num potinho e vou congelar. Porque daí eu já vou pegando, assim, sabe, um pouquinho na colher. Pra não estragar, né, gente? Porque depois que abriu, ele meio que perde, né, a validade dele. Peguei aqui também, ó, ficou aqui, gente, ó, um danoninho, que a minha neta adora beber. Ela pegou isso aqui pra beber no mercado mesmo, mas nem quis depois. Pegamos uma caixinha de creme de leite, porque eu tinha um monte aqui em casa, gente. Eu só peguei mesmo pra, sabe, desencargo de consciência. Mas eu tinha um monte aqui em casa, por isso que a gente pegou só um. Pegamos um, dois, três, quatro garrafinhas, assim, ó, de refrigerante. Que a minha neta adora tomar, assim, ó, nessas garrafinhas. Mas por causa da garrafinha, viu, gente? Nem é tanto por causa do refrigerante. Pegamos uma vodka aqui, pra gente fazer batidinha, gente. Ai, que delícia, né? Pegamos quatro litros de leite. Meu marido tinha comprado uns três e agora pegou mais esses. Peguei aqui, ó, esse bolinho aqui, ó, Ana Maria. Esse é Renata? Ah, tipo Ana Maria, gente, sabe? Peguei pra minha neta também, que ela gosta de fazer lanchinho. Peguei um pacote de bolacha Oreo. Peguei um pacote dessa bolacha aqui, ó, de coco, rosquinha da Panko. Ela é uma delícia, gente. Pra comer aí com cafezinho, uma delícia. Peguei dois pacotinhos, assim, ó, de pipoca. Eu tenho a pipoca em grão aqui em casa, mas de vez em quando a gente tem preguiça de fazer. Aí, pega essa daqui, né? Peguei aqui, ó, esse chocolate aqui eu achei super legal, gente. Ó, ele tem o recheio de goiaba. Nossa, deve ser maravilhoso, né? É lançamento. É lançamento, né, amor? É lançamento. Da Nestlé, gente, ó. Tem goiaba e tem a outra. Laranja, né, Bem? É goiaba e laranja. Ó, gente, eu peguei os dois pra experimentar. Mas deve ser bom, né, gente? Não vai ser ruim que jeito isso. Fala pra mim. Então, a gente pegou pra experimentar. Peguei também duas barrinhas de chocolate Hershey's. Que a minha neta adora comer de sobremesa. Peguei dois pacotinhos dessa geleia aqui, ó, de mocotó. Ela é muito gostosa, essa geleia. Eu adoro. Eu gosto de comer ela porque ela não é muito doce. Então, nem me faz tanto mal assim, sabe? Peguei um pacotinho de sazon, de salada e peguei também o de carne. Gente, eu adoro usar isso, tá? Não uso frequentemente, mas eu gosto de ter em casa pra quando eu quiser, tá? Um pacotinho de coco ralado, que o meu coco já tinha acabado. Um saquinho de colorau. Eu uso muito, muito, muito esse tempero. Peguei um saquinho também de gelatina em color. E um, dois, três, quatro saquinhos de queijo ralado. Dois pacotinhos, assim, ó, de miojo. Eu compro esses pacotinhos aqui pra minha neta, gente. Eu faço muito macarrãozinho pra ela. Ela adora. Mas eu não coloco o tempero, como eu sempre falo pra vocês, tá? Peguei um pacotinho desse pene aqui, ó, basilar. Eu já experimentei dele, ele é muito bom, viu? Um saquinho de farofa de milho. Peguei aqui, ó, o leite em pó, que a gente vai fazer o caputino. Um saquinho de fubá, né? Pra gente fazer uma polentinha, pra fritar, pra comer aí com carninha moída nesse frio, né, gente? Fazer aquele caldinho. Ai, que delícia, né? Peguei aqui também, ó, um papel alumínio e peguei um filme plástico. Então, todo mês a gente compra, né, isso daqui porque faz muita falta aqui em casa. Meu marido, ele aproveitou que eu tava distraída, gente, e pegou essa groselha aqui escondida de mim. É ou não é? Fala sério, você nem me mostrou. Isso daqui com leite fica delicioso. Tá com leite, assim, leite ardente, né? Gente, ó, peguei essa torradinha aqui, ó, multigrãos, que a gente adora comer ela no café da manhã. Pra fazer a dobradinha, a gente pegou dois saquinhos, assim, ó, de um quilo de feijão branco. Um pacote de sal. Meu marido pegou esse sal marinho aqui, ó. Pegamos também suco, que vocês sabem que a gente gosta, né, de tomate em casa, já que nem sempre dá pra fazer o de fruta. Peguei um vidro de álcool, que é o que me auxilia aqui na limpeza em casa. Peguei também, ó, esse alvejante IP. Esse meu querido aqui, né, o Sif, gente, não vivo sem, vocês sabem. Então, é o que eu mais compro, assim, é o Sif. Peguei um Glade. Eu adoro ter ele lá no meu banheiro. Porque, né, gente, às vezes necessita. Peguei aqui também, ó, essas pastilhas de colocar no vaso. Ela é muito boa, porque eu não sei, gente, eu não sei o que que tem nela, se é cloro, o que que é. Mas deixa o vaso limpinho, gente. Você vai dando descarga, ele fica limpinho, né, Bem? Não fica aquela sujeirinha, né? Limpinho e cheiroso. Limpinho e cheiroso, exatamente. Peguei também esse homo. Gente, lembra que eu falei que eu ia experimentar? Ele é muito bom esse homo aqui, viu, gente? Nossa, a lavagem dele realmente é perfeita. Eu amei. Fiquei apaixonada. Agora eu vou demorar pra mudar, né? Pessoal, peguei também aqui, ó, um pacote de café. Eu já tinha um fechadinho aqui no armário, gente. Mas como a louca do café, né, aqui em casa, tem medo de ficar sem. Então, eu falei, ah, compra, compra, leva mais um. Peguei um saquinho de batatinha palha, que eu adoro ter aqui em casa também. A minha neta pegou esse saquinho aqui, ó, com esses salgadinhos. E ela já até comeu um, gente. Ó, tá aberto aqui, ó. Com esses salgadinhos aqui, ó. De vez em quando a gente deixa ela comer aí as porcariadas dela. Quando ela vem pra avó, né? Porque se vai pra mãe, a mãe não dá nada disso. A avó só estraga. Peguei esse biscoito aqui, ó, de polvilho, que eu adoro comer isso daqui, gente. Tomando um cafezinho fresco. É, é bem crocante. Nossa, delícia, né, amor? Ó. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. O que é bom a gente fala, né? E o que é ruim também. Peguei dois saquinhos, assim, ó, de farinha Renata. Que eu gosto. Peguei dois pacotes desse papel toalha. Que eu uso muito aqui na minha cozinha. Muito mesmo, gente. Nossa, Deus. Pra tudo, viu? Que bom esse papel. Porque ele é... Ele não rasga. Ele é barato também. Ele é barato e firme, né, Renata? É. Ele é barato e firme, gente. Ele não rasga, viu? Não é aquele papel porcaria, não. Peguei um pacote desse aqui com 12 rolos de neve. Um saco de arroz, prato fino. Que é o que a gente mais gosta aqui em casa. Não adianta porque tem que ser ele, gente. Peguei aqui, ó, esse amaciante IP concentrado. Eu adoro o cheiro desse daqui. Eu faço aquele cheirinho pra colocar na casa, sabe? E coloco na roupa também. Então, super compensa. Eu adoro. Peguei um shampoo. Também, pessoal. Lembra mês passado que eu comprei ele falando que eu ia experimentar e tal? Maravilhoso, tá? Meu cabelo parou bem assim a oleosidade dele, ó. Então, nota 10. Amei. Peguei aqui um fio dental, né? Que não pode faltar. O meu desodorante. Meu marido pegou uma pasta de dente, mas já tinha aqui em casa, né, bem? É, só pra repor. Aí a gente comprou assim, mas desempenho, né, gente? Dá consciência, ó. Pegou esse aqui. E pegamos o nosso sabonete, que é o que a gente compra mesmo todo mês, que é esse Francis. Eu gosto muito, tanto do cheiro, quanto da durabilidade dele. Ele demora a se dissolver, né, bem? Ele não derrete, gente. De jeito nenhum. Ele fica sempre um pedacinho, né, bem? É, pega sempre esse roxinho, que é bem cheiroso. É, é o de lavanda, né? É, essa vez eu dei uma variada pra experimentar os outros também, né? Porque não adianta ficar só num, né? É, então a gente pegou assim, ó, pra experimentar, dá uma variadinha, né? Bom, pessoal, essas foram as compras do supermercado. Depois eu comprei alguma coisa no supermercado de feira. Mas eu vou fazer o outro vídeo, gente. É muita coisa pra eu mostrar num vídeo só, tá? Senão o vídeo vai ficar cansativo. E aí, pessoal, no geral, no geral, até na feira do mercado, a gente pagou 600 reais, tá? E depois, pessoal, com as carnes, a gente comprou a carne separada num outro supermercado. Foi mais 100 reais. Então, um total de 700 reais até agora nessas compras, tá? Amanhã, a gente vai pra feira. E aí, então, eu falo pra vocês no próximo vídeo, que é o de feira, o preço que ficou, né? Lá na feira livre, ok? Total, geral da nossa compra ficou 700 reais, então. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas compras. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! Tchau! Tchau!